Simpatia com xixi para proteger o seu comércio ou a sua casa. Olha, interessante, me segue. Estou sempre colocando dicas bem legais. Então, a simpatia com xixi é assim, é o primeiro xixi do dia que você vai usar. Ele é muito poderoso. Ai, criouza, mas xixi? Sim, o xixi é importante na medicina e na espiritualidade. Na medicina, ele é usado para melhorar a pele, para tirar a expressão de envelhecimento. Então, ele é usado em diversas formas na medicina. E na espiritualidade, o xixi é usado nos rituais, para quebrar macumba, para quebrar amarração, para quebrar feitiço. E é poderoso, sim. E olha que legal, Deus colocou na gente uma ferramenta que a gente pode usar para se proteger e para se limpar. E essa simpatia é assim, o primeiro xixi seu, você vai jogar na frente do seu comércio. O que ele vai fazer? Vai quebrar toda inveja, todo mal olhado, toda energia ruim e vai abrir os seus caminhos para o seu comércio. E você pode fazer o mesmo na sua casa. Só que tem que ser o primeiro xixi. Você não pode tirar o xixi, guardar e jogar lá. Por quê? Porque depois de um certo tempo, ele começa a ter um odor. E esse odor vai atrair obsessores. Então, ao invés de chamar para abrir caminho, você vai fechar. Então, você tem que fazer o xixi e já jogar de imediato. Ok? Tchau. Tchau. Tchau.